E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Se você ainda não me conhece, meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui na Cidade Luz. E hoje eu vou passear com vocês num dos bairros que eu mais gosto aqui de Paris, que é no Cartier-Latant, 5º Arrond-de-Semain. Eu moro no 13, e o 13 é coladinho no 5º. Mas você pode estar pensando assim, poxa, 13 para o 5 são vizinhos, né, com um número assim tão distante. Assistam esse vídeo que está sugerido aqui, que são os Arrond-de-Semain. Eu explico para vocês como que isso funciona, né, como que isso é dividido, quais os bairros que eu mais gosto, quais os bairros que eu não gosto tanto, o porquê, né, das minhas opiniões. Fica aí a sugestão para você assistir depois. Este bairro que eu vou passear com vocês hoje é maravilhoso. Infelizmente, né, estamos aqui na pandemia, os restaurantes, os cafés estão fechados, né, ou seja, perde muito do charme aqui do Cartier-Latant. Mas eu vou passar aqui por várias ruazinhas, vou dar as dicas para vocês do que eu gosto de fazer aqui nesse bairro. Espero que vocês curtam esse vídeo e vamos lá passear no Cartier-Latant. E claro, né, eu já peço aqui mais uma vez a sua inscrição, o seu like se você gostou desse vídeo. A sua inscrição me ajuda muito ao canal crescer. E também se você puder compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos de viagem, né, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Isso ajuda bastante esse vídeo a alcançar mais pessoas. Ainda mais nesse momento de pandemia que muita gente queria estar aqui viajando, né, que iria estar em Paris e não consegue, né, por esses motivos óbvios. Esses vídeos acabam aí ajudando as pessoas a matarem um pouco a saudade, ganham dicas também, né, e fica aqui essa Paris nesse dia lindo que está fazendo hoje. Vamos lá passear no Cartier-Latant. Então, já vou começar esse vídeo localizando vocês, tá? Eu estou aqui no metrô Saint-Michel, tá? Linha 4, metrô Saint-Michel. Você já sai aqui na boca do Cartier-Latant, ali a fontena em Saint-Michel. Eu vou atravessar a rua aqui para mostrar essa fonte para vocês. Depois a gente vai entrar aqui nas ruelas deliciosas aqui do Cartier-Latant. Eu vou mostrar para vocês onde que fica a Notre-Dame, que é aqui pertinho. Eu vou mostrar para vocês onde fica a Place de la Sorbonne, né, que é da Universidade de Sorbonne, que é muito bonita. Eu vou passear com vocês em vários lugarzinhos. Então, fiquem até o final desse vídeo, que vale bastante a pena. Ele está lindo. Vamos lá. Então, essa daqui é a fonte Saint-Michel. Ela fica bem em frente aqui à saída do metrô. Então, olha só, tem uma outra saída ali. E aqui é um lugar, assim, característico de reunião de jovens. Muitos jovens ficam fazendo flexões aqui nessa água por causa do trote das universidades. Porque aqui é uma região de grande concentração de estudantes. Então, aqui é um ponto de encontro da juventude parisiense. E até antes de ir para o lado de lá, né, que é onde eu vou levar vocês ali na Rue de Lauchette, lá de mais perto de Notre-Dame, eu vou mostrar este lado de cá, como é agradável você passear aqui no Cartier-Latant. Você pode simplesmente se perder aqui, entrando nessas ruelas. São muito charmosas as ruazinhas daqui. Vale muito a pena você se perder um pouquinho aqui, viu? Olhem só as ruazinhas aqui. Olha que gostoso que é esse bairro. Vejam só essa praça. Infelizmente, né, os cafés fechados, como eu disse para vocês, perde aí bastante do charme de Paris. Mas olhem só, que lugar gostoso de passear. Aqui é muito legal, vale bastante a pena você passar aqui umas horinhas conhecendo o Cartier-Latant. Eu já mostrei isso aqui para vocês várias vezes, né, são fontes, tá, de água potável. Essas fontes são espalhadas por toda Paris. E aqui você tem esse botãozinho, você aperta e a água cai. Daqui para você encher sua garrafinha, é água boa, de qualidade, podem beber à vontade, viu? E vejam só o charme das ruelas aqui do Cartier-Latant. Que bonito que é. A fonte Saint-Michel está ali naquela esquina. Esse daqui é o Boulevard Saint-Michel. Eu vou subir ele um pouquinho com vocês para a gente chegar lá na Praça da Sorbonne, tá? Que é muito bonita. Vou lá com vocês e está um dia lindo em Paris hoje. Friozinho. Mas, maravilhoso. Lembrando que você subindo aqui o Boulevard Saint-Michel, né, saindo aqui da fonte Saint-Michel e vai subindo, você vai sair lá no Jardim de Luxemburgo, tá? É tudo pertinho. É no caminho que você se depara com essas coisas aqui, ó. As patisseries aqui, boulangerie parisiense. Ei, como é bom, viu? E olhem só que legal essas ruínas aqui. Eu continuo do Boulevard Saint-Michel, tá? Subindo ali em direção à Praça da Sorbonne, que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui é o Museu Cluny, também conhecido como o Museu da Idade Média. Esse museu aqui, ele é o museu que tem o acervo maior da Idade Média em conservação. Então, é bem legal. Deixa eu me aproximar aqui. É ruim que tem muita grade, fica meio difícil de mostrar. Porque não dá o foco, mas acho que me afastando é até melhor. Olhem só que legal. Muito legal, viu? Vale a pena a visita. Então, tá aqui, olha. Tem um hotel, tá? E o Museu Cluny. Boulevard Saint-Michel. Como eu sempre mostro para vocês, quinto arrondissement. E olhem lá as ruínas. Que legal. E ali o museu. Quando tudo voltar a funcionar, vocês podem vir aqui passear, visitar o museu. Que é muito, muito interessante. Então, eu continuei subindo aqui o Boulevard Saint-Michel. E aqui tá a Praça da Sorbonne. É realmente um lugar muito bonito. Me agrada muito Cartier-Latant. Aliás, né? O que é feio aqui em Paris? Olhem só que linda aqui a praça. Isso daqui geralmente tá tudo com as mesas pra fora. Todo mundo aqui tomando seu café, tomando seu vinho. Confraternizando. Infelizmente, é um momento bem difícil, né? Eu tô um pouco ofegante, né? Que eu tô subindo o Boulevard de Máscara. E olha aí, ó. Como é linda. Isso daqui é a Sorbonne. Essa daqui é a Praça da Sorbonne. Muito, muito bonita. E conforme eu mostrei pra vocês, né? Vou mostrar aqui mais uma vez a plaquinha. Olha lá. Place de la Sorbonne. Quinto a Ronde Seman. E olhem as ruazinhas. Em volta. É muito legal, né? Então, eu vou voltar agora, tá? Lá pro miolo do Cartier Latam. Que eu queria, na verdade, trazer vocês até aqui. Pra vocês conhecerem a Place de la Sorbonne. E vamos voltar ali pro plano que a gente começou. Que ali tem N atrações pra vocês ainda aproveitarem este vídeo. Pra vocês conhecerem. E se já conhecem, né? Pra relembrar e matarem a saudade. Ó, o Luxemburgo é ali. Tá? Bem pertinho. Mais uma quadra aqui só. Você já tá no Jardim de Luxemburgo. Então, olha. Tão vendo lá a Fonte Saint-Michel. Eu voltei, né? Pelo Boulevard Saint-Michel. E a gente vai entrar nessa rua aqui, super simpática. Que chama Rue de Lauchette. Rue de Lauchette. Eu gosto muito desta ruazinha aqui. Essa Sephora não tinha aqui, tá? Me perdoem quem gosta muito de cosméticos. Mas eu acho que essa Sephora distoou bastante aqui da arquitetura. Da carinha aqui do Cartier Latam. Aqui era um café. Antigamente, um restaurante. Ficava repleto de mesas aqui fora. Tinha muito mais a cara de Paris do que essa Sephora. Tá? Me perdoem, mas é minha opinião. Vamos lá. Vou entrar aqui nessa Rue de Lauchette e mostrar as coisas legais que tem aqui. É uma rua bem legal. Bem agitada. Bora lá. Então vejam vocês que ela é muito charmosa, né? Tem uma raguendazza aqui. E aqui é o seguinte, né? Tem muitos e muitos restaurantes. Tá vendo aqui, ó? Especialité française. Eu já trouxe clientes meus aqui em fototour. Eu já comi algumas vezes aqui nesse simpósio. Muitos dizem assim, ah, a Rue de Lauchette é pega-trouxa, né? Pega-turista. Isso aqui não são bons restaurantes. Mas olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Sempre comi bem, tá? Os menus são baratinhos. Em torno aí de 12 euros, 15 euros. Com entrada, prato principal e sobremesa. Então, assim, eu acho gostoso você perder assim. Perder não, né? Almoçar um dia aqui na Rue de Lauchette. Algum desses restaurantezinhos aqui. Vocês gostam de raclete? Sabe o que é raclete? Quando chegar na rua certa aqui, eu vou contar pra vocês e vou dar umas dicas. Eu já mostrei essa morino aqui em alguns dos meus vídeos, né? Aqui do meu canal. Esse amorino, ou amorino, como eles chamam aqui, é aquela sorveteria que o sorvete sai em formato de flor. Como aqui, ó. Estão vendo só? Além dele ser lindo, gente, vale muito a pena porque ele é muito gostoso, tá? Vale bastante a pena. Olha aqui só os macarrons também. Legal desses macarrons que quando você pede o sorvete, ele vem gelado. Ele vem em forma de sorvete também. É muito bom. Você pode pedir com ou sem o macarrom em cima ali da sua flor. É bem estranho, né? Ver tudo fechado assim. Mas enfim. E aqui, olha, nós temos uma coisa interessante pra mostrar pra vocês. Tão vendo só essa rua? O que que tem de mais nessa rua, hein? E essa ruazinha muito legal, ela chama Rue du Chá que Pesce. Rua do Gato que Pesca. Ela é considerada a rua mais estreita de Paris, tá? Ela não tem nem 1,80m. E por que Rua do Gato que Pesca? Tem uma historinha pra contar pra vocês aqui. É uma lenda. O lado de lá fica o Senna. Vocês estão vendo só? Eu vou contar pra vocês a lenda do Gato que Pesca. E a lenda da Rua do Gato que Pesca é a seguinte. Dizem que aqui morava um alquimista. E ele tinha um gato, tá? E esse gato, ele era bastante ágil. Com uma única patada, ele matava o peixe e pescava. Só que alguns alunos desse alquimista viram nele uma marca do demônio, uma marca do diabo, né? Começaram a ficar com medo dele. E achavam que o alquimista e o gato era a mesma coisa. Era a mesma pessoa. E o que que fizeram? Mataram o gato, né? Eu falo assim, vamos ter que exterminar esse alquimista daqui que eles estavam com medo. Pra não matar a pessoa, mataram o gato. E aí, o que que aconteceu? Conforme mataram o gato, o alquimista sumiu. Aí falaram, tá vendo? Ele era a mesma pessoa. Quando? Não mais que de repente, o alquimista voltou, né? Como se tivesse feito uma única viagem e foram lá na margem do Sena. Quem é que estava lá pescando? O gato. Então, até hoje, não se sabe se realmente o gato e o alquimista eram a mesma pessoa. Essa é a lenda aí da rua do gato que pesca. Já conheciam? Deixa aqui nos comentários. E quando você termina a Rue de Lauchette, você está aqui, olha, na Notre Dame. Estão vendo só que legal? E aqui tem esta ruazinha, essa passagezinha aqui, que é muito, muito charmosa. Eu vou levar vocês até ali, que ali também tem umas coisas bem legais, bastante curiosas pra mostrar pra vocês. Vamos lá comigo. Espero que vocês estejam gostando aqui do Cartier Latam. E é aqui que a gente vai passear agora, a Place do Petit Pont, que é aquela ali, é a pequena ponte. E Rue de la Boucherie. Olhem só, gente, que charme. Mais uma vez, né? Desculpem que isso pode se tornar um pouco repetitivo, mas isso daqui, olha, é cheio de vida. É muito legal quando os restaurantes e os cafés estão abertos, porque isso daqui é super agitado. As pessoas ficam todas sentadas aqui. Olhem que gracinha de rua. E aqui tem uma das livrarias mais importantes de Paris. Quem sabe o nome antes de eu chegar lá? E pra quem falou Shakespeare in Company, acertou. Tá aqui a Shakespeare in Company, uma das livrarias mais antigas e mais famosas de Paris. Aqui você tem essa parte, né, bastante conservada, né, da fachada. E você tem aqui ao lado um café que é mais moderno. Vou mostrar aqui pra vocês. E o cheirinho do café tá bom, tá? Porque estão servindo café aqui, olha. Mais uma fonte, tá vendo? Que eu sempre mostro pra vocês. E tá aqui. Shakespeare in Company. E quando você sai aqui da Shakespeare in Company, tem essa ruazinha que eu vou chegar com vocês aqui já já. Só que antes, a gente vai entrar nessa praça. Que essa praça aqui também tem. Uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a Square Renée Viviani, tá? É o nome dela. E tem uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês aqui. Olhem só que bonito que tem essa pequena arena aqui ao meio. Muito bonita a escultura ali, central. E ali ao fundo, olha, eu vou mostrar pra vocês o que que tem ali. Essa querida árvore que tá aqui. Ela é carinhosamente chamada, sabe do quê? Árvore de bengala. Olha só, ela tem aqui, olha, esse escoramento. E sabem por que ela usa bengala? Ela é muito velhinha. Ela é a árvore mais antiga de Paris. Acreditem em vocês. Tá aqui, olha. A árvore de bengala. Fica aqui na Square Renée Viviani. E você ainda tem ali, olha, a Notre Dame, linda. Olha que lugar gostoso pra você dar uma voltinha aqui na praça. Enquanto você estiver curtindo o Cartier Latam. Tão gostando? Vamos continuar que ainda tem vídeo. E quando você sai aqui da Renée Viviani, né, com a árvore de bengala, olhem que lindinho este pedaço. Eu acho essa esquina aqui um charme. Olhem só essas portas. Arquitetura aqui desses prédios. Eu acho, assim, realmente maravilhoso. Olhem só as imagens, gente. Que lindo. E Paris vazia, assim, ainda vocês conseguem apreciar melhor, né, o visual. Claro que tem a parte triste, né, de não ter gente. O que eu mais sinto falta aqui são pessoas. Mas, por outro lado, dá pra mostrar Paris de uma forma bem legal pra vocês. Olhem essa rua aqui, olha. Galande. Olhem o charme, gente, desta rua. Por isso que eu falo pra vocês, tá? Não dá pra explorar tudo. Pode ser que eu tenha passado por vários lugares aqui sem mostrar pra vocês. Eu tô mostrando aquilo que eu conheço. Porque você tem muita coisa pra explorar. Você pode entrar nessas ruazinhas aqui sem rumo. E vai andando. E vai curtindo. O famoso flanar, né? Vamos flanar em Paris. Que é andar sem rumo, descobrir os cantinhos. E essa Odete aqui é bem famosa. Aqui em Paris também. Eu tenho, inclusive, umas fotos que eu fiz aqui de casais já, de famílias. Olhem a graça desse prédio. Eu saí dali, olha. Aqui é a Rue de Lauchette, né? Nós entramos ali na Petit Pond. Ali na Shakespeare in Company. Fomos aqui por trás. Ali na praça que fica a árvore mais antiga de Paris. Eu vou entrar aqui agora, nesta rua aqui, olha. Rue Saint-Séverein. Tá? E vou mostrar pra vocês o que que tem de legal aqui. Já começando por essa igreja que eu vou levar vocês lá na frente. Vamos lá. Vou andar um pouquinho aqui só. Simplesmente caminhar pra vocês terem aí o prazer da caminhada. O prazer de andarem aqui por Paris. E olhem só que linda a igreja Saint-Séverein. Que seria Saint-Séverein. Olhem só. Que linda que é a fachada da igreja. E vejam só esses prédios aqui ao lado. Olha que sonho. Deixa eu deixar o sol entrar aqui e mostrar aqui um contraluz lindo pra vocês. Vejam só. Vou mudar a câmera aqui e colocar uma grande angular. Olha aí. Pra tentar mostrar a fachada inteira pra vocês. E saindo ali, né, da igreja Saint-Séverein. Eu vou continuar aqui na rua. E vou mostrar pra vocês o que que é raclete. Tá? Se vocês não sabem. Aqui essa rua tem muitas delas, tá? Olha aqui, ó. Fondue raclete. Raclete é isso aqui, ó. Vocês têm o reflexo. É uma peça de queijo que fica numa espécie de uma resistência quente. E ele vai derretendo e você vai passando a faca e vai comendo em cima dos frios, né? De presunto, de salame, de picles. Essa coisa chata aqui. Isso que é raclete. Vejam só aqui, olha. Soupe au l'oignon. Soupe au l'oignon é sopa de cebola. Muito, muito característica aqui em Paris. Olha aqui o fondue, escargot. Eu tô devendo pra vocês um vídeo ainda que eu vou mostrar mais ou menos os cardápios, tá? Eu vou falar da cozinha francesa, explicar mais ou menos o que que é o quê. Pra quando vocês vierem aqui pra Paris, vocês já terem uma ideia dos pratos. Porque a maioria dos restaurantes tem uma culinária francesa bastante parecida, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês em breve. Tem esse restaurantezinho aqui, ó. Olha que pequenininho que ele é. Ele é praticamente só isso aqui. É que tem o reflexo agora, não dá pra enxergar muito bem. Mas é muito legal lá, Demilune. É bem legal esse restaurante. Ele é super pequenininho, super aconchegante. Cheguei mais perto do vidro aqui, olha. Nesse pequeno mezanino aqui, eles enchem de mesinhas. E aqui embaixo também. Tem pouca gente comendo junto. E é muito gostosinho. Pena, né, que fechado. E se você assistiu o meu vídeo de Montmartre, parte 1, o primeiro episódio, lá você também conheceu a Maison Georges-Larnicol, que é essa casa aqui de chocolates e doces franceses. É realmente muito legal. Aqui não tem as esculturas de chocolate, que nem tem lá na Rue Stankerck. Mas, né, dos produtos tem os mesmos. Aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Os macarrons da La Durée, os macarrons da Pierre Hermé, eles são realmente, assim, maravilhosos. Mas, o macarrão da Georges-Larnicol é muito gostoso também, tá? Porque, assim, como é uma loja que vende muito, os macarrons estão sempre fresquinhos. E é bom que é o seguinte, um macarrão aqui custa 1 euro. Tá vendo? Olha, 25 macarrons, 25 euros. Só que se você comprar ele avulso, né? Fala, pô, André, eu não quero comer 16 macarrons, 25 macarrons, eu quero ele avulso. Você pode comprar avulso, do sabor que você quiser, e sai 80 centavos, tá? Ele vem num saquinho, ele não vem assim na caixinha. Se você quiser comer, por exemplo, só 3 pra experimentar, essa é a dica de ouro aí pra vocês. Olha aí só, tá vendo, ó, 80 centavos. Eu tô levando alguns aqui avulsos. Vendo essa pregala? Coloca num saquinho, ó. Então, eu saí aqui com a minha sacolinha e os meus macarrons. Maisons Georges-Larnicol. Bem que eu podia começar a ganhar uns jabá desses caras, né? Pelo menos um macarrão de graça. Não acham, não? E dali que a gente veio, né? Olha, a Saint-Séverein, a esquina da Georges-Larnicol. Quando você vir aqui, olha, ali já é a Sephora de novo. Então, vejam só, ali, Boulevard Saint-Michel, onde nós começamos o filme aqui, o vídeo. Então, é tudo, assim, muito pertinho. É só você realmente ir caminhando, sem pressa, sem medo de ser feliz. E vou ficando por aqui. Espero que você deixe aí o seu like, a sua inscrição. Muito obrigado por me acompanhar aqui no Cartier Latam. E um beijo grande a todos vocês. Fiquem todos com Deus e fui!